Com o objetivo de evitar a sonegação de impostos e aumentar a arrecadação estadual, o governo de Minas lançou o programa Nota Fiscal Mineira. Além de evitar fraudes, a iniciativa sorteará prêmios de R$ 100 a R$ 1 milhão para consumidores que realizarem compras em estabelecimentos mineiros. Para participar dos sorteios, os consumidores devem baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira disponível nos celulares Android e Apple. Depois de baixar o app, o consumidor precisa se cadastrar e pedir para incluir o CPF na nota fiscal ao realizarem suas compras. A cada compra, entre R$ 1 centavo e R$ 199, será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios. Posteriormente, os bilhetes para participação no sorteio serão liberados e informados ao cidadão participante diretamente no aplicativo. Ao todo, serão premiações semanais, mensais e semestrais, distribuídas entre os 853 municípios mineiros. Os sorteios terão início em setembro, mas as notas fiscais acumuladas em agosto já serão válidas para participação. Os prêmios do sorteio serão financiados pela própria arrecadação do Estado. De acordo com o governo, não há limites de bilhetes por pessoa, mas por questões de segurança, compras no mesmo local pelo mesmo CPF estarão limitadas a três por dia para gerar os bilhetes que irão concorrer. Já a quantidade de bilhetes que serão gerados por documento fiscal com o CPF é de no máximo cinco. O lançamento deste programa aconteceu de forma oficial no Mercado Central, em Belo Horizonte. De acordo com o governador Romeu Zema e com Luiz Cláudio Gomes, secretário estadual da Fazenda, a iniciativa ajudará a combater fraudes. Com isso, a Secretaria da Fazenda passa a ter mais uma ferramenta para estar acompanhando, detectando sonegação e melhorando a arrecadação no Estado, gerando recursos para que nós possamos investir naquilo que é importante, na saúde, na educação, na melhoria das rodovias, na segurança pública. É pela loteria. A medida que vai colocando o seu CPF nas notas, o sistema vai criando alguns tokens e esses tokens, a cada uma quantidade de notas, vão ser sorteados toda semana através da loteria. O principal benefício é para quem investe em Minas, que vai ter um ambiente concorrencial adequado. Quando todo mundo paga tributo, todos pagam menos tributo.